Eu sou professor de direito contratado em escola, ganhando aulas de direito. É isso mesmo que você ouviu. Professor de direito em escola. Foi realizado ontem o lançamento do projeto Direito na Escola em Divinópolis. A ação visa ensinar noções básicas de direito a estudantes dos ensinos fundamental e médio. Olha que um projeto de professores da capital tem ajudado crianças e adolescentes. Só esse semestre, mais de 15 mil alunos do ensino básico aqui na capital participaram do projeto, que conta com aulas semanais. O objetivo aqui é fazer com que crianças e adolescentes participem da formação das leis e da... Sociedade! E para isso é preciso o quê? Direito na escola! O projeto já passou por mais de 100 escolas e atendeu cerca de 30 mil alunos da capital e da região metropolitana. Essa história começou muito antes. Sou professor de direito há 10 anos, leciono em faculdades e pós-graduações durante todo este período. E eu sempre tive a sensação que essa matéria deveria ser ensinada antes. Como que isso aconteceu? Quando cheguei na faculdade de direito, comecei a me sentir enganado pelo nosso sistema de educação formal, em que eu não tinha aprendido conceitos básicos para a vida em sociedade. Eu sentia a todo momento na faculdade. Eu tinha que ter aprendido isso antes. E logo quando eu me formei, eu falei, todo mundo tem que saber isso. E assim surge o programa Direito na Escola. Nós somos um grupo hoje de milhares de advogados e professores de direito voluntários em vários países do mundo e em várias cidades. E aqui já conquistamos. Nove municípios têm leis aprovadas determinando o ensino do direito. É isso mesmo. Nove cidades determinam o ensino do direito. E assim surge um braço e uma visão de profissionalização. Hoje sou contratado, carteira assinada em uma escola privada. Mas temos estudos de casos do próprio movimento, em que essas pessoas também são contratadas em escolas públicas. A maior revolução do direito e da educação no Brasil. Muitas pessoas falavam pra mim, Lucas, isso é impossível, isso não vai dar certo, isso não é interesse dos poderosos. Mas eu consegui. E essa é a sua chance de conhecer essa transformação. Estamos fazendo uma semana Direito na Escola pra conscientizar e informar a sociedade dessa transformação. Serão nos dias 3, 5 e 7 de maio de 2021, às 19h, pelos nossos canais. Se inscreva e conheça as nossas teorias, quem são as nossas pessoas, como fizemos. Veja esses estudos de casos. Você vai aprender tudo gratuitamente. É o nosso dever ensinar isso pra você e você pode vir pro lado de Scar. Se inscreva e conheça.